Fechou? Fechou? Dicas culturais... Deixa eu iniciar rapidamente aqui com as minhas dicas culturais, depois eu vou... A Carla não deu a fala dela, Portinho. Não, a Carla vai depois de mim, que eu acho que ela tem que sair, né? Eu vou pegar aqui o gancho do Pablo, que o Pablo botou aqui. O Pablo lembrou várias vezes no programa hoje, no chat, o Fernando Moraes. Mídia hereditária, segundo o Fernando Moraes. A minha dica cultural, tem três entrevistas, pelo menos três, do Fernando Moraes aí no YouTube. Ele escreveu o livro do Lula, a biografia do Lula, primeira parte só, diz que vem mais, no ano que vem, vem a segunda parte, são enormes. Mas não é pelo livro do Lula, é pela entrevista do Fernando Moraes, que tem muito a contar, né? E hoje eu assisti no Ópera Mundi, com o Breno Altman, e tem no GGN, eu vi, tem no Tutameia também, e deve ter em outros lugares aí. Então, recomendo aí que procurem essas entrevistas aí, o Fernando Moraes, do saudoso Knockout, né? Tomara que volte um dia o Knockout, do Fernando Moraes. E uma outra dica rápida, assim, ó, de filme, que talvez até nem tenha a ver muito com... Bom, tem a ver com mídia, porque é rádio, né? É o filme, o Talk Radio, né? Cara, que é um filme que eu, bah, gosto demais, assim, não só do filme do Talk Radio, como era fã do programa da Katia Suma, né? Do Talk Radio, na Ipanema, da Katia Suma. E sinto falta de um programinha, assim, nesse nível aí, de Talk Radio, né? Faz muita falta no rádio aí. É isso, minhas dicas eram essas aí, Carla. Só para lembrar, que eu já lembrei, que alguma vez a Katia tem a rádio elétrica, né? Ah, eu assisto toda terça. Ela continua aí. Toda terça no YouTube, né? Fizeram a presencial agora. Fizeram presencial. Não, não, a rádio, ela tem uma rádio, né? Na internet. Ah, não, a rádio eu nunca ouvi, nunca ouvi. Legal, vou procurar. Carla? Posso? Tá, não, eu queria só amarrar um assunto que o Tércio começou falando, questão da educação. Ontem, eu dei uma aula para a União Brasileira de Mulheres, e o tema era feminismo para todas, do ponto de vista de uma mulher que tem uma deficiência. E aí, eu fui buscar alguns dados, e um deles, tá ligado à educação, aí por isso que eu queria colocar aqui, de acordo com, eu não sei, eu não lembro agora se é do censo, tá? Mas 68% das pessoas com deficiência no Brasil não têm instrução ou não completaram o ensino fundamental. Então, eu queria dizer para vocês que, assim, a gente está aqui numa bolha de privilegiados, porque, tirando o Tércio, todos nós aqui temos uma deficiência, mas todos nós aqui temos uma graduação, alguns têm mais de uma. Então, assim, acho que a gente precisa parar para pensar nessas questões das bolhas e da situação, assim, né? Porque o Tércio falou que é muito importante que a gente pare para pensar que a educação pode ajudar a eleger ou não um candidato a presidente, mas eu queria saber o que que... Fazendo o recorte, né? Para a gente. O que que as pessoas como a gente estão recebendo de informação? Infelizmente, as pessoas como a gente elas não estão nem dentro das escolas, né? As crianças estão... Tem uma tendência de segregação em função do próprio governo, né? Que tentou fazer, né? Isso de separar as crianças. E a gente que é adulto, as pessoas são adultas como nós, ou elas estão em casa trancadas, esperando uma misericórdia divina, esperando a morte, que essa é a condição que a sociedade coloca para pessoas como a gente. A cura. Ou elas estão por aí, vagando, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa refletir, né? Sobre isso, assim, qual é o nosso papel, inclusive, aqui, assim, como formadores de opinião desse segmento. O que que a gente está fazendo, sabe? Ontem eu levantei esse debate, assim, junto com as pessoas que participaram da aula e foi bem interessante, assim, o diálogo que a gente fez. E aí, eu queria, assim, na linha das dicas aí que o Portinho falou, eu recebi aqui uma sugestão aqui no meu ouvido, aqui, que eu estou com a presidenta da UPETA aqui comigo e ela disse todos os canais aí a gente ouve, a gente acompanha, né? E aí, eu lembrei que o Cajá, né? Que é do Comitê Central do PCR, deu uma entrevista há pouco tempo para o Ópera Mundi, inclusive, ele fala sobre futebol, que é um debate que a gente faz muito, onde eu chego, eu falo de futebol e as pessoas, assim, ai, para de falar futebol com o povo e o Cajá falou, quem quer fazer trabalho de massa com o povo tem que saber sobre futebol e é assim que eu consigo fazer a conexão com a galera porque eu chego maior aglutinador social, né? Então, assim, eu quero deixar aqui como sugestão que procurem no canal do YouTube do Ópera Mundi a entrevista com o Cajá, para quem não sabe, foi um preso, um dos torturados na ditadura militar, né? Ele era militante, né? Do Partido Comunista e segue aí na batalha até hoje lutando por memória, verdade e justiça por todas as pessoas que perderam a vida ou que foram torturadas durante a ditadura militar. Então, queria deixar, assim, essa dica, o Cajá é maravilhoso e acho que mais pessoas precisam conhecer e ouvir o que ele fala. Portinho, eu separei milhões de coisas quando tu falou para eu dar dica, mas eu não vou ficar me enrolando aqui porque tem muita coisa, eu vou dar uma só. Toda vez que eu assistia... Pode dar por mim aí, cara, eu... Não, é que eu estou assistindo as coisas. O Leonel, tu está virando o Sérgio Moro do... O Leonel, ele não pode dar dica de livro porque ele não lê. É, ele está virando o Sérgio Moro do Opinião e Movimento, hein? Não, é. Eu ia botar um monte de série, de filme, mas eu vou falar só duas, tá? Eu vou falar uma que eu não terminei de assistir, quer dizer, eu já terminei, que é The Succession, tem no HBO, que é uma família dona de conglomerado, tipo, o pessoal dá a entender que é parecido com a Fox lá nos Estados Unidos e tal, e mostra todo o lado econômico, só do que a gente falou aqui, por trás do poder de um conglomerado midiático. Ah, família toda ferrada, irmão trair mãe, um derruba o outro, e um massacra o pai e tal, é um troço fantástico, a série me prendeu muito, principalmente a partir da segunda temporada. E toda vez que eu assisti a série de jornalismo, a gente fala de jornalismo, é sempre umas coisas que... Ah, é muito fora da casa, assim, ah, é a redação gigante do super-homem, é umas coisas que eu nunca vi no jornalismo, e eu falava assim, nossa, esses filmes são muito fora da casa. Aí, o Netflix tem uma série croata que se chama O Jornal, eu não me lembro o nome em inglês, mas se procurar O Jornal Croata no Google, vai achar, é uma série croata, que fala sobre o jornal da capital da Croácia, que é comprado por um empresário, e assim, é suco de Brasil, a Croácia é suco de Brasil em vários aspectos, mas a série é muito legal porque ela mostra mundo real, assim, que a gente vê no dia a dia. Pessoas reclamando de salário, as pessoas indo pro bar beber porque estão frustradas, porque isso é vida real, afinal de contas, né? E aí, tu sendo censurado numa pauta, outra pauta tu conseguindo fazer e comemorando, então assim, aquilo ali foi muito real, e o mais legal, a redação é pequena. Eu trabalhei em redação grande, quando trabalhei na Record, em São Paulo e tal, mas a maioria das redações que eu trabalhei é uma redação de quartinho, assim, grande, e nunca num filme americano, o troço é uma redação pequenininha, é sempre assim, olha, você vai ganhar um carro pra viajar pra tal lugar, nunca me mandaram de carro pra lugar nenhum. Então assim, essa série é legal porque ela é true, assim, ela é mundo real, assim, as pessoas se ferram como na vida real também, eu acho bacana. é o jornal, uma série croata, mas é bem legal no Netflix que tem. Boa, vou procurar isso aí, interessante. Vou procurar também. Eu anotei as duas, porque The Succession, tu não é o primeiro a dar essa dica. É, né, tem bastante gente que fala. Fala o tempo todo. Eu já pulei ela no HBO ali, já pulei. Procurando filme. Deram a dica recentemente no cafezinho, Portinho, que tu não gosta. Ah, que maria o Leonel e essa ponte dele, cara, meu Deus. A Fecris deu essa dica, eu pensei em, a minha amiga Fecris, por sinal, professora da FAMECS também, né. Enfim. Só isso. E aí, Nelson? Não, assim, eu lembro... Como é que vai o nosso podcast lá, Nelson? Ah, vocês... Não consegui ouvir ainda. Ah, então ouça um podcast que chama Dissidentes, que eu participei do primeiro episódio. Tem que mandar no grupo. Manda o link, manda o link. Eu falei umas três vezes, só aqui. Tu é o Nelson do podcast Dissidentes, agora que caiu a minha ficha. Eu já tinha ouvido o Nelson, até parabenizei o Renan pela primeira edição. Falei, ah, Renan ficou... Olha aí, Renan. Você está falando mas a gente não sabe. Você está falando isso já, Renan? Ficou muito legal. Muito legal. Parabéns, Nelson, pela participação. Foi super legal. Adorei. Valeu, valeu. Não, gente, eu preparei, assim, como a gente está em novembro, enfim, daí eu preparei um monte de dicas de pessoas que estão produzindo coisas, produzindo arte, pessoas pretas produzindo arte na internet, que estão divulgando na internet. mas primeiro eu queria falar de uma referência ali que eu acho que é importante na internet, que é o Renê, o Renê Silva, do Voz, da comunidade, que eu acho sensacional. Deixa eu só pegar esse ganchinho aí, sem querer te interromper, mas te interrompendo. Semana passada a nossa pauta foi essa aí, tem o Dicas Culturais, está no canal aqui, Dicas Culturais de Consciência Negra, no caso, Cultura Negra, mas vai, vai, boa, boa, boa. A gente está na semana, no mês, né, então eu acho importante a gente falar. Vai lá, só para lembrar o nosso público aí, para assistir lá do arquivo lá. Vai, vai. Daí, depois, eu queria falar sobre o Edor Oliveira, que é um pintor que retrata o homem amazônico, e tem um, e acho que a mais, que não é assim, das redes, enfim, foi um fotógrafo fotógrafo que eu vi numa Bienal do Mercosul, eu não lembro, acho que foi, eu não lembro exatamente o ano, mas ele chama Omar Victor Diop, ele tem uma uma foto, uma obra, que ele retrata, que é uma pessoa, que é uma pessoa preta, deitada, um fundo, um fundo, um fundo preto, e vários, sabe, aqueles skittles, aqueles, aqueles, coloridos, aqueles chocolates coloridos, enfim, a pessoa está deitada no chão, né, com uma, com um moletom, com a cabeça coberta, uma calça, enfim, tênis, e, e aí eu fui procurar, e eu vi isso no Santander, quando, antes de parar de, no fim do mundo, é, antes daquele fim do mundo, e aí eu fui atrás da obra, porque aquilo me impactou muito, assim, e eu fui atrás da obra, e ele tinha outras coisas ali, só que, assim, essa, essa obra nasceu, em homenagem, deixa eu só pegar o nome, da pessoa, Travon Martin, tá, um cara de 17 anos, que ele foi assassinado, com um tiro no peito, pelo vigilante do bairro da, da namorada, da noiva do pai dele, nos Estados Unidos, porque ele achou que o cara era suspeito, ele foi considerado suspeito, pelo guarda dessa, e, na verdade, ele só tinha, o que ele tinha, era um pacote de Skittles, dentro do, dentro do bolso, e aí o, o Omar fez essa obra, enfim, e é, super impactante, o trabalho todo dele de fotografia, é sensacional, é um cara que, que faz um trabalho, ele é senegalês, ele mora, ele mora em Dakar, é sensacional, assim, eu acho bem legal, tem o Rafael Rodrigues, que é, que é o, eu vou dar, vou te passar depois, eu acho, o Portinho, que é bom botar na descrição do vídeo, que é o Eu Sou o Rafão, que também, que, é fotografia, é assim, e é fotografia de gente preta, fotografando gente preta, eu acho que é, eu acho que é isso, é arte, que, que, que é importante, o Draco, Draco Imagem, não sei se vocês conhecem, que ele é, ele é ilustrador, ele é designer, é sensacional também, o Ronald Santos Cruz, que é o O Ronald Fotos, tá, e o, o R Walker, que é R W fotografia, o fotografia com os, não Instagram é isso, dois A's no final, eu acho que era, é, são esses que eu tenho, esses últimos são, assim, eu passei a seguir no Twitter, e Instagram, enfim, que fazem, fazem arte, fazem fotografia de, sensacional qualidade, é, espetacular, assim, eu acho muito legal, a gente, seguir, e comentar, e mostrassem para todo mundo, é muito legal. É isso. Sensacional, anotei todas, vou ranquear agora, aqui no meu, grandes dicas, grandes dicas, já, já começo hoje, provavelmente, tá com o áudio fechado aí, cara, quer, quer destaque, cara, quer destaque? Não, não, eu disse aqui que o, o Leonel, que for de áudio e vídeo, ele consegue dar conta, do que for de leitura, ele vai deixando. Tem por aí, cara, é, é brabo, é brabo, não tem, mas isso aqui não chega mais, para eu conseguir ler tudo que eu leio, eu, eu preciso de algo mais forte, é, é, é brabo, cara. O teu problema é, tem três letrinhas, né, trabalho de conclusão de curso, pelo visto, né? T, D, A, H, são quatro letrinhas, que detonam com, com essas outras três aí também, não, entendeu? É, mas então tá, né, gurizada, fechamos as dicas aí, preparei um clipezinho aqui, que eu peguei no, outra dica cultural aqui, o YouTube do coletivo Catarse, do meu amigo Marcelo Colgo, lá, e a turma do coletivo Catarse. Deixa eu deixar uma dica cultural de última hora, que agora eu lembrei? Vai. Pra quem tá em Porto Alegre, amanhã, a partir das duas horas da tarde, a gente tem o festival de cinco anos, pra comemorar os cinco anos, da Casa de Referência Mulheres Mirabal, que é uma casa que acolhe mulheres que sofreram violência doméstica, vai ser na Travessa dos Venezianos, né? Eu vou pra lá depois, porque antes eu vou estar no Fora Bolsonaro e no Sarandi, mas vou pra lá depois, quem quiser cruzar lá e trocar uma ideia, pelas seis horas, sete horas, eu devo estar por lá e vou ficar por lá, porque amanhã eu quero me divertir, também tem show no Opinião, aniversário do Opinião, os shows estão de graça, tá bem legal, e quem quiser chegar lá na rua, vai ter economia popular, as gurias que moram na casa vão estar vendendo coisa, então, quem quiser ajudar, enfim, financeiramente, tem Pix, tem tudo, só procurá-la no Instagram, é mulheres.mirabal. Maravilha, te cuida, né, Carla? Tem uma nova variante aí, pintando, né, como é que é o nome da nova variante? O Ominin? Ominin? Ah, é enorme. A OMS deu um não, era P com um monte de número, agora eles deram hoje, de tarde, um nome aí, uma letra grega, né? É que a gente tem, a gente tem regra, né, a gente tem protocolo no nosso partido, é obrigatório o uso de máscara PFF2, e a gente, inclusive, é orientada a usar duas, né, a PFF2, mais uma outra por cima, assim como o Leonel está usando aí. Tem que ser, vamos se cuidar, gente, que ainda não, não vencemos ainda, né? Ômicron, diz a Leona aqui, ó, pô, que satisfação ter a Leona do começo ao fim aqui de novo, hein, fazia tempo, hein? A Leona tem que vir pra cá, né, cara? Saudade da Leona, que eu tava aqui, ó, cara, vamos agradecer aqui, aliás, né, Newton Zarosky aqui, Regina Alves. Eu pedi no chat pra me colocar na tela ali, porque as pessoas estão falando coisa pra mim no chat, eu acho que eu mereço um direito de resposta, tu pode me colocar ali, meu comentário, Portinho. Ah, tu quer que eu coloque o teu comentário, tá, agora... Claro. Ah, tá, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Agora eu entendi, eu achei que tu botou ali, me coloca na tela, tu tá na tela, fiquei pensando, né, tá, aí, ó. É que eu tô gremista ganhando perdida, não sei se vocês que estão colorados vão deixar de ser, mas eu não sou, sabe? Então, só pra deixar claro. Eu não me presto a secar mais agora, a essa altura do ano. Cara, assim, ó, eu tô deixando os gremistas a falar, a gente nem fala nada. Eles vêm se entregando, né, Tércio? A coisa tá assim, né? Então... É que de ontem pra hoje o Pinaceio de Baiana em Porto Alegre é incrível, né? Bahia, Bahia, Bahia. Eu não me presto a isso, não... Coitado. Pessoal, assim, ó, satisfação enorme. Boa noite, gente. Satisfação enorme. Obrigado pelo convite, gente. Deixa eu dar um minuto aqui pro Tércio aqui, agradecer demais a sua presença aí, Tércio. Te botei numa fria aí hoje o detalhe. Não, não, eu agradeço. Eu me senti em casa. Não, na realidade, eu só ia dizer isso, né? Eu não sei... Às vezes as pessoas me convidam uma vez uma... Não foi nem o Portinho, foi um outro canal colorado que me convidou. Eu falei, cara, eu não sei se eu sou uma pessoa muito professoral pra falar... Não, não, professor, tá, sinta-se em casa. Eu não sei. E aí eu me sinto em casa, porque aí eu vou falando e aí eu vou dando opinião e às vezes as pessoas esperam, ah, alguém mais, ah, vou dar conceitos e não sei o que. e eu sou isso aí. Essa camiseta aqui é de três anos atrás e eu me sinto em casa. Aí o Portinho não falou que era nada formal e aí foi. É isso aí. Tércio, esses dias uma pessoa no chat perguntou assim, eu até vou entrar, mas eu posso beber enquanto... A gente falou, por favor! Por favor, né? Tipo... Acho que é o Fernando que falou... Me senti em casa. Obrigado, gente. Eu viro agora espectador de vocês aí sempre e vamos juntos. Tem muita luta pela frente. Muito bom. Pô, maravilha. Sensacional. Vamos jogar aqui um clipezinho, ó. Tudo depende de o Biratã, Carlos Gomes e banda. Vamos soltar aqui. Valeu, pessoal. Obrigado a todos e todas aí. Bom fim de semana. Até a próxima. Valeu. De cada árvore Que caiam todas as folhas Que puderem cair De cada história Que caiam todos os capítulos Que puderem cair E pra chorar Só se precisa estar rindo Pra voltar Só se precisa estar rindo Pra chorar Só se precisa estar rindo Pra voltar Só se precisa estar rindo Ah 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 Cê na vela Que clare a sala Espeito o cheiro da mala Que hoje eu carrego O amor é cego Não nego A faca é cega Não nega Cega a esperança Cega de vento e de pó O amor é cego Não nego A faca é cega Não nega Cega o nó Cego de dor e dó E cada árvore Que caiam todas as folhas Que puderem cair E cada história Que caiam todos os capítulos Que puderem cair E pra chorar Só se precisa estar rindo Pra voltar Só se precisa estar rindo Pra chorar Só se precisa estar rindo E pra voltar Só se precisa estar rindo Cê na vela Que clare a sala Espeito o cheiro da mala Que hoje eu carrego O amor é cego Não nego A faca é cega Não nega Cega a esperança Cega de vento e de pó O amor é cego Não nego A faca é cega Não nega Cega o nó Cega de dor e dó E cada árvore Que caiam todos os capítulos Cega de vento e de pó E cada árvore Que caiam todos os capítulos Cega de vento e de pó Cega de vento e de pó Cega de vento e de pó Cega de vento e de pó